Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aqui no canal Chaves FC Games E vamos para mais um jogo no temporada online com o Chelsea E vamos para nosso terceiro jogo na quarta divisão Uma primeiríssima divisão aí no temporada online com o nosso bom e velho Chelsea, beleza? Não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol E você que não é inscrito, vai aí embaixo, se inscreve para estar recebendo aí na mascadinha Os vídeos do canal Chaves FC Games E vamos ver aí no terceiro jogo quem é o nosso adversário É o Bayern de Munique Ali vamos jogar fora de casa no Aliança Arena E vamos ver se a gente consegue trazer mais uma vitória aí na mascada Já que os dois primeiros jogos a gente conseguiu a vitória, beleza? Vamos iniciar mais aí um papo de bola E ver se realmente o Chelsea é páreo aí nessa quarta divisão E lá vem ali o Bayern de Munique com o Ribery Ribery já foi puxado ali E é falta, meu Deus! Puxou e não tinha nem o que fazer, hein? E lá vem Robben para a cobrança Courtois ali preparado A zaga ali em cima, a barreira se movimenta Mas é Ribery que vem para a cobrança E bola na área! Courtois para a defesa sobra Terra e tira a bola Mas que defesaça de Courtois, rapaz! 0x0 aqui, já é pressão total do Bayern de Munique em cima do Chelsea E a bola vai sobrar ali para o nosso garotinho William E lá vem Ivanovic, mas toca errado E a bola vai sobrar ali E tira a zaga E agora ali já é contra-ataque com o Diego Costa Já toca para a Raza Raza já vem ali no domínio de bola Ciscano Já vem ali quadrado O nosso garotinho quadrado já puxou Ele que é habilidoso Toca de calcanhar para Ramires Ramires toca para a Raza Raza para a Fábregas Fábregas dá aquela boa e velha cortada Ele corta, puxa Já tocou para quadrado Quadrado já devolve para a Fábrega Fábrega e Mendon na trave! Rapaz, que bola! Que bola! Que bola! Que bola! E lá vem ali o Chelsea com quadrado Sempre ele, o nosso garotinho aí Agora o habilidoso dos Dibris E que bola ali Lá vem ali Mas que toca errado para trás Para quadrado Quadrado e Mendon bateu! Gol! 1x0 Quadrado abre o placar para o Chelsea Com a saída errada ali da zaga do Bayern de Munique Quadrado dá uma emendada de um balaço E 1x0 para o Chelsea, rapaz Quadrado vem embalado no seu terceiro jogo Ele faz mais um, galera Mais um! E lá vem o Chelsea novamente com o Diego Costa com o Hazard Hazard já ciscou E vamos ver qual vai ser a dele Já emendou Que defesaça de Noia A Hazard manda a bola lá de longe, rapaz Mas Noia não aceita Mas olha o replay novamente aí, galera 1x0 para o Chelsea em cima do Bayern de Munique E vamos que vamos para mais um grande jogo aí no rumo à primeira divisão E bola na área Queiro! E a bola vai sobrar ali para o Felipe Luiz Felipe já olhou, já bateu Noia para a defesa aqui Defesaça Vamos que vamos O Chelsea metendo pressão em cima do Bayern de Munique Olha o replay novamente Noia voa ali como um gato E lá vem bola na área novamente O William, nosso garotinho Queiro já se movimenta Ali Mas a bola vem para fora da área ali com o Fábrica O Fábrica já emendou A bola passa perto ali Mas não é de grande perigo para o goleirão Noia 1x0 para o Chelsea E lá vem o Bayern de Munique Mas toca errado O Hazard já tocou para o Diego O Costa de Guido já mandou com o Finet Shot Mas a bola passa perto ali Mas Noia já estava na cobertura E lá vem o Chelsea ali com o Willian O Willian já ciscou Que puxada legal Maroto, quadrado Quadrado já tocou para o Diego O Costa, o Diego O Costa ganha na marra Já vem o Diego O Costa de Guido E emendou Gol! 2x0 para o Chelsea Em cima do Bayern de Munique Diego O Costa não perdoa Ganha na marra Ganha na força E amplia o placar para o Chelsea E aí agora 2x0 em cima do Bayern de Munique Aqui na quarta divisão Uma primeiríssima divisão E lá vem ali Felipe Luiz Brinca, cisca Mas erra E agora ali Lá vem cobrança Lewandowski Mas Coutuá está preparado E é escanteio para o Bayern de Munique E lá vem ali a cobrança Vamos ver ali Se a nossa zaga consegue ali Bolar na área Martins é o nome dele É o que dá aí Felipe Luiz brincou na zaga ali Acabou dando escanteio E agora os caras diminuem Não tem muito o que dizer E lá vem o Chelsea ali com o quadrado Ciscano Chama para o Dibre Vem para o Dibre Quadradinho Chamou novamente Quadrado Mas perde Não consegue passar E é fim de papo Aqui na primeira etapa Dois a um Para o Chelsea Em cima do Bayern de Munique Ganhando mais um jogo Aí fora de casa Nove finalizações Nossa Apenas quatro Três finalizações Três setas aí Do nosso adversário Com o Bayern de Munique E já inicia o segundo tempo Com o quadrado Quadrado já vem ali Na emenda Quadrado já mandou A bola passa longe Na mascadinha E vamos ver se a gente consegue Aí E lá vem ali Meu Deus Que embolada O Willian já ganha ali Cisca Chama 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 Ramires O Willian O Willian vem ciscando direitinho Já tocou ali Para o quadrado Que bolão Para a Raza Já vai entrar sozinho Vai emendar Vai bater Noia para a defesa Rapaz Que defesaça de Noia Fechando muito Nesse jogo aí Mas Noia é goleirão Né galera Vamos que vamos No segundo tempo Chelsea 2x1 Em cima do Bayern de Munique E vamos para mais uma vitória Vamos ver se a gente consegue manter E já vem bola E tira a zaga E vai sobrar E tira a zaga ali Do Bayern de Munique Agora é contra-ataque E vai sobrar ali Agora para Mas sobra para o Chelsea Raza Raza já emendou Mas manda longe Rapaz Manda muito longe Vamos ver se a gente consegue ampliar E lá vem ali O Bayern de Munique Rapaz Felipe Lahn Lahn já vem ali Mas tira ali A zaga do bom E velho Chelsea Robin Já tocou ali Martínez Martínez para Lahn Lahn já vem na emenda ali Já vai chegar Vai emendar Bateu curto Aí vai sobrar novamente Rapaz Tira ali Agora é contra-ataque Quadrado É o nome dele E Diego Costa Já pede aqui na ponta E ele faz isso Emenda Toca para Diego E o Costa Diego E o Costa vai fazer A bola passa Tira a tinta da trave Do goleão Noé Mas não entra E é mais um ataque ali Do Chelsea Raza Vamos ver ali O que é que ele vai fazer Toca para Quadrado Mas pede Raza Raza já olhou na grande área Que cabeçada De Diego E tu Costa Mas a bola passa longe Rapaz Dois a um Oitenta e seis minutos Do segundo tempo O Chelsea vai confirmando Mais uma vitória Na quarta divisão Felipe Luiz Já tocou para Raza Raza devolve para Felipe Luiz Felipe Luiz Já emendou ali A bola para Quadrado Quadrado Já emendou Noé para defesa Essa Noé fechou demais Noé fechou demais Rapaz Oitenta e nove minutos Do segundo tempo Vamos ver se a gente Consegue manter Vamos ver se Não tomamos aquele Bom e velho gol Do bug do segundo tempo Aos noventa minutos E lá vem ali O Baia de Munique A gente se segurando Com o Felipe Lan Ninguém toma a bola Mas vem de um Terri Tira a bola E agora é contra-ataque Mas ele passa a bola errada E agora o Ribeiro Tira o Willian Vamos meu Ramire Vamos meu garotinho Felipe já emendou É bola para frente Rapaz Que não tem decisão ainda Martini toca bonito ali Para Robin Robin domina a bola E lá vem Robin ali E a gente sabe Que ele vai cortar Para a esquerda E vem Vem ele Robin Robin já emendou A bola Passa ali Mas não dá muito perigo Curto a tranquilamente Curto a semestre 90 minutos do segundo tempo E lá vem ali E lá vem ali E lá vem ali Agora o Chelsea Com raza Beleza Beleza 9 pontos É a nossa Meta E agora E vamos ver se no próximo jogo A gente consegue mais uma vitória Beleza Aquele abraço Da mascada Do Camigol Valeu E tchau tchau E tchau E tchau E tchau E tchau